E aqui galera, continuando aqui os serviços, né, separar aqui, vou lavar as peças que eu vou ter que mandar para o torneiro, né, começar a lavar as peças dela aqui, que é para a gente já começar a montar desse motor, entendeu? Dar continuidade aqui, lavar a vida da barquinha, mandar para o torneiro, lavar aqui o volante, ver aqui o grosso. E depois de ter retirado o grosso sujo do volante com o jornal, jogo o gasolina e dou umas pinceladas para retirar o resto do sujo. Só com a comprimida e o volante está limpo. Aí coloco mais gasolina na bisnaga e começo a limpar as partes menores, limpando, soprando, guardando e continua a limpeza. E tem peça para limpar que nem presta, gente, como eu falei para vocês, estou só nas miúdas, ainda vamos chegar nas grandes. Agora pego o conjunto de balanceiro, dou umas pinceladas boas, jogo gasolina, pincelo de novo, sopro. E daí parte para a caixa de marcha, começando aqui pelo eixo primário. Depois de limpar, sopro e já pulo para o eixo do pinhão. Repito o mesmo procedimento, jogo gasolina, pincelo, limpo, sopro, tá pronto. E com o eixo do pedaço de partida nada é diferente, só repetir a mesma coisa. Aí chega a ver de virar baiaquinha, depois dessa lavagem ele vai ter que torneio para trocar biela e rolamento. Só gosto de mandar para serviço terceirizado, tudo limpo. Daí pega a bomba de óleo, essa eu vou só dar uma limpada para tirar o gosto, depois eu vou desmontar e fazer uma limpeza mais criteriosa. E agora chega a hora de limpar o sistema de emboiaje. Aqui começa pelo cubo e pelo pato, ou pelo pato e pelo cubo. Agora me perdi. E chega a ver da campana, além de pincelar essa bexiga, eu vou ter que dar uma raspada também para tirar a borra dos discos que fica pegado nela. Agora eu lavo o estátua e o resto das peças miúdas, que ainda tem pra caramba. Pensei que já tinha terminado, mas ainda tem peça pra caramba. Se acaba mais não, é? E aqui galera, quase tudo aqui limpo. Olha só. Como é que está a bobina puxadora, a quantidade de sujo que tem, ó. Isso aqui é sujo, ó. Isso ali malha. Ela fica toda na bobina. Novamente, um jornalzinho para tirar o gosto do sujo. Não foi um dos motores mais sustos que eu peguei, mas estava bem sujinho, viu? Agora pincelado e pega gasolina para tirar o resto do sujo. E depois de tudo isso, uma boa soprada e... Está bem mais limpo do que estava. Bem galera, e aqui eu já limpei quase tudo, né? Quase tudo limpo. Vou isolar eles ali agora. Para... Não pegar ferrugem, né? E a gente vai estar aí dando continuidade ao trabalho, ok? Deixa eu ver se não ficou nada aqui, né? Aí eles podem ficar uma roelazinha. Olha só. Só a presilhazinha aqui do decompressor inferior. Bem rapidinho, ó. Isso aí, esses dois pinos. E aí, esse aqui. Nessa tampa aqui, você vai ter que abrir rosca. Ó, esse bujão. E fazer o complemento aqui, ó. Beleza? Nessa daqui, é só isso aqui, ó. Encher só isso aqui. E quando você fizer o complemento, aquilo que eu falei para você, está vendo aqui, ó. Complementozinho aqui, ó. Vê que tem esse rebaixozinho aqui, ó. Para deixar ela bem... Igual a original. Do jeito que você sabe fazer. Aqui vamos levar para... Jateamento de... Pó de vidro. Esfera de vidro. Exatamente. Continuando o serviço, né? A gente vai mandar jatear. Como ele já falou, com esfera de vidro. Para ter um acabamento mais fino, né? Se ele sair melhor, a pintura sair melhor. Essa tampa aqui em cabeçote, a gente está trocando. Está trocando essa peça também, né? E tem que tirar isso, né? E traduzindo, essa peça é o desmultiplicador do contagiro. E tirar isso... Ah, isso é o pedaço do cabo de contagiro que ainda está preso no desmultiplicador do contagiro. O cara pensa que as coisas estão ficando fáceis, ó. Olha aí. O que o cara fez aqui? Diz que amassou. O que eu estou achando? Olha só. Amassou aqui. Está vendo? Amassado. Ah, filho de uma égua. Isso aqui, o inteligente, para segurar o cabo, amassou aqui, né? Vai ter que levar para o torneiro. Aí você leva para o torneiro lá antes de... O menino lá que dá o jato é torneiro, né? É torneiro. Então, para ele extrair antes de dar o trato, né? Essa carcaça aqui foi soldada aqui, galera. Olha só. Está vendo? Dado o tratozinho nela. E aí a tampa, olha a lateral, o torneiro fez a pontinha, né? Ficou decente, né? Ficou. Ficou na medida, né? Exatamente. Fica top de verdade, né? Ele comprou essa carcaça, criou essa carcaça na net. E aqui vai tudo o torneiro. Torneiro não. Vai tudo para o jato. Quando voltar... Vai para a pintura direto. Vai para a pintura direto. Exatamente. Carcaça. Superior. Superior. Tampa lateral direita. Tampa lateral esquerda. Já também retendi aqui. Cilindro. Certo? Lá ele está com o gacho aqui, lá ele dá o trato. Cilindro. Cabeçote. Tampa do cabeçote. Isso aqui você pode mandar ele dar um jatozinho por dentro e leva aqui. Só não dê aqui, assim. Entendeu? Eu acho que até pode dar, não dá bronca, não. E o desmulto pecador. Vamos embora? E agora vamos ver como ficou depois do jato de esfera de vidro. Olha que serviço massa, certo? Isso aqui foi feito lá na oficina de Luciano Boy. Contato aí embaixo aqui, Natal, olha. O cara deu aqui um jato de esfera de vidro aqui nas carcaças do motor. Ficou simplesmente top. E agora, levar para a pintura, né? Aqui é o cabeçote. E aqui vou conferindo as últimas peças que chegaram do jato de esfera de vidro. Já te abre o motor. Isso aqui a gente vai encaminhar para a pintura. Logo, logo a gente vai estar voltando aí e já começando a montar esse motor. Beleza? Se gostou, deixa o like, curta, comente, compartilhe e se inscreva no canal. Show? Boom.